Na realidade, o que nós temos feito como órgão ambiental, no caso o IDEMA, até por orientação do governo do estado, o IDEMA estiver atuando continuamente na orientação e dos procedimentos que devem ser adotados quando da presença de manchas de olhos na praia. Então, obviamente, as primeiras manchas que chegaram no Rio Grande do Norte, que é por volta de 9 de setembro, esse volume diminuiu com o passar do tempo. Hoje, algumas praias ainda encontram-se olhadas, ou seja, existe a presença de manchas de óleo. Só que no IDEMA, juntamente com a Defesa Civil, na última semana, desenvolveu uma ação mais próxima, onde foi criado o que se chama o Gabinete de Gestão Integrada, o GGI. Esse gabinete vai estar sob coordenação da Defesa Civil, com o objetivo de que? Para que ele possa acompanhar de mais de perto tudo o que está acontecendo com relação a essa chegada de manchas de óleo nas praias. Diz por quê? Que o volume de óleo que vinha chegando no litoral do Rio Grande do Norte, aos poucos, vinha diminuindo. É tanto que no último monitoramento, ou visita nas praias que o IDEMA realizou, é uma operação chamada, inclusive, de Operação Mancha Negra, nós identificamos em torno de 21 praias olhadas. O IDEMA, que nesse caso, vem trabalhando em paralelo, até mesmo por quê? Porque como esse é um incidente no oceano, então a responsabilidade principal é do governo federal, com todos os seus agentes, no caso, Polícia Federal, IBAMA, Marinha do Brasil, e as Forças Armadas também têm contribuído, não só a Marinha, mas a Aeronáutica, também, e outras instituições têm colaborado nessa investigação. Então, eles têm feito um trabalho, mas o IDEMA, a propriedade da governadora fez um trabalho paralelo, e identificou, como eu já havia dito, em torno de 21 praias, com pontos com manchas olhadas. Dentro de uma classificação, a maior parte dessas praias apresentavam apenas indícios, seus vestígios, e outras apresentavam uma concentração um pouco maior. Mas, assim, as manchas no nosso litoral, até o momento, e isso é importante frisar, até o momento, eram manchas com dimensões pequenas, na ordem, assim, se a gente pudesse fazer uma comparação, na proximidade, uma moeda de um real, um pouco menor, ou, em alguns casos, uma mancha um pouco maior, mas nada tão significativo como estava acontecendo nas praias de Segipe e da Bahia. Entretanto, um sinal de alerta foi lançado na última semana, e, como o senhor vê, foi bem colocado, a criação do Gabinete Integrado de Gestão, o GGI, onde está sendo, foi organizado junto com o IDEMA, então, na última semana, nós tivemos reuniões praticamente todos os dias, inclusive, no dia de ontem, a equipe do IDEMA, mais a equipe da Defesa Civil, nós ficamos reunidos no IDEMA tratando de ações que seriam montadas ao longo das próximas semanas, porque em Pernambuco já chegou um volume de óleo bastante significativo. Nós não temos informações ainda na Paraíba, mas em Pernambuco, principalmente nas paraias mais do sul de Pernambuco, chegou um volume de óleo extremamente significativo. Então, isso gerou um sinal de alerta para o Rio Grande do Norte, porque essa mancha poderá, então, assim, hoje, não temos nenhuma informação sobre o deslocamento dessa mancha de óleo, então, assim, é bom deixar claro para que ninguém fique tão preocupado, porque nós não temos nenhuma informação oficial sobre a chegada dessa mancha de óleo, por exemplo, na Paraíba, nem tampouco no Rio Grande do Norte, mas, aos poucos, está sendo identificado, principalmente na praia da Tabatinga, algumas manchas. E aí, com isso, com esse sinal de alerta, foi entendido que era necessário criar esse comitê, então, a própria Defesa Civil vai criar aí um cadastro online de voluntários, para que, chegando, esperamos que essa mancha, como chegou em Pernambuco, não chegue no Rio Grande do Norte, mas, se porventura chegar, que o Estado esteja preparado para tomar a ação o mais rápido possível. Então, o mando do GGI, como está sob a Defesa Civil, então, ela vai produzir, vai abrir um cadastro online de voluntários para trabalhar nessa coleta de óleo, tanto que, na segunda, dia 21, até a quarta, dia 23, será disponibilizado pela Defesa Civil esse cadastro online. Na terça, quarta-feira, o IDEMA vai executar uma nova ação chamada Mancha Liga, ou seja, o que significa essa ação, vai percorrer todas as praias do litoral norte do Estado, ou seja, de Natal até São Miguel do Gostoso, como também vai ter uma equipe trabalhando de Natal até a Praia de Sagi, na divisa com a Paraíba, para tentar identificar qual a real situação das nossas praias. Esperamos, como volta a dizer, que essa mancha que chegou em Pernambuco não chegue no Rio Grande do Norte, mas nós vamos ter essa ação coordenada pelo GGI, além da capacitação, ou uma conversa, porque, na verdade, os municípios estão atuando com muita propriedade no recolhimento desses óleos, mas, assim, o comando do GGI, pela Defesa Civil, ela vai ter uma conversa com os atores de cada município, ou seja, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, para que todos falem a mesma linguagem, armazenem corretamente os resíduos que, porventura, cheguem à praia, evitar passar novas informações, principalmente com questão de saúde pública, ou seja, para que crianças não participem da coleta desse material, pessoas gestantes, porque é um material petuminoso, é um óleo, nós não sabemos ainda as características, porque essas informações ainda não foram passadas pelo comando central, vamos dizer assim, ou pelo grupo que está à frente, no caso é o governo federal, e com isso, por ser um óleo, por ser um hidrocarboneto, esse material pode exalar algum motor ou alguma toxicidade, não sabemos se isso vai acontecer, ou se realmente isso pode vir a acontecer, mas, por precaução, orientar que crianças, gestantes, não participem da coleta, de quem for fazer a coleta realmente está, pelo menos com luva, para que não tenha contato da pele com esse material oleoso, para que a pele, para aqueles que, por exemplo, não possam ter nenhum tipo de irritação ou coisas dessa natureza, então, na verdade, o comando central, ele vai também ter essa discussão, ou essa conversa com os municípios, para poder alinhar todas as ações de prevenção e de limpeza das praias. Verne, eu sei que oficialmente ainda não tem informações precisas, ninguém sabe ainda a origem oficial dessas manchas de óleo, mas, pela sua experiência, o que é que poderia ter provocado a chegada das manchas no litoral brasileiro, sobretudo aqui no Nordeste? Na realidade, essa informação da fonte, ou a origem, desse óleo ainda é desconhecido para os órgãos ambientais do Nordeste, então, isso aí não é uma situação só do Rio Grande do Norte, todos os secretários de meio ambiente e os órgãos ambientais têm provocado informações, têm buscado, melhor dizendo, informações da Marinha, da Polícia Federal, da UIPAMA, sobre a origem desse óleo, mas ainda não temos essa informação sobre a origem do material. Agora, a chegada desse óleo na costa nordestina, de alguma forma, ela tem uma associação à distribuição das correntes oceânicas. Existem vários padrões de correntes, mas, assim, existe uma corrente principal que ela sai, por exemplo, da Antártica, sobe a costa da América do Sul, liga para a costa da África, depois, isso com água fria, depois retorna para a costa brasileira com águas mais quentes e nas proximidades, ou entre Pernambuco e Alagoas, aproximadamente, essa corrente oceânica, ela se bifurca. Parte da corrente, ela sobe para a região mais norte do país e uma parte dessa corrente desce ainda na região nordeste, mas aí pegando mais estados de Egipto, Alagoas, Bahia, e aí começa a adentrar na região sudeste. Então, assim, essa corrente é, provavelmente, vamos dizer assim, a responsável pela distribuição desse óleo. Mas, assim, as correntes são fenômenos naturais. O problema é por que que esse óleo chegou nessa região e aí a corrente é a única coisa que, infelizmente, acontece, ela vai distribuir porque é um ciclo natural, é da própria natureza. O que não é, vamos dizer assim, salutar é a presença desse óleo. Obviamente que a chegada do óleo nas praias, ela pode ter mais ou menos velocidade, ou seja, ela pode chegar mais rápido ou com mais intensidade em algumas regiões. Quando a prelada a relação da corrente oceânica junta a direção dos ventos, porque os ventos eles assumem padrões de orientações diferenciadas, mas, em geral, paralela à linha de costas. De uma forma mais ampla, mas são ventos que têm uma característica ou uma orientação bem própria. Então, quando você soma a direção do vento e adiciona a ele as correntes, provavelmente esse óleo vai chegar com maior ou menor intensidade em determinados locais. E, assim, vários pesquisadores, tanto aqui do Nordeste quanto do Sudeste, já fizeram alguns ensaios, então, por exemplo, a Universidade de Pernambuco fez uma análise logo quando esse óleo chegou e, por exemplo, eles caracterizaram que nas mediações de Sergipe, Alagoas, e é onde tem realmente essa bifurcação das correntes, parte desse óleo na época poderia estar até a 30 ou 40 quilômetros da costa brasileira. Em seguida, um grupo de pesquisadores do INPE estendeu essa área para 400 quilômetros da costa, em função da chegada do óleo, por exemplo, na Bahia, porque quando Pernambuco fez a análise ainda não se tinha óleo nem em Sergipe, assim, na parte sul de Sergipe nem no norte da Bahia. Então, o modelo que eles criaram foi apenas os dados que tinham relacionados a Pernambuco, Paraíba e Rio Grande Norte e a região norte do país. E mais recentemente teve pesquisadores que apresentaram um outro modelo já estendendo isso a 700 quilômetros da costa. A única coisa que é relativamente unânime em todos os pesquisadores é o posicionamento às correntes em relação como a gente distribuidou dessa oleosidade. É bom destacar também que, apesar das manchas de óleo, alguns boletins vão destacando e publicando que as praias em Natal, no caso de Natal, Grande Natal, estão próprias para o banho, é isso? É, na realidade o que acontece? O IDEMA, isso aí já é uma ação contínua do IDEMA junto com a FUNCERN, que é a fundação de pesquisa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ela desenvolve um projeto de bauneabilidade das praias, para saber a qualidade da água das praias, para saber se a praia está na condição de uso para a população. Então, esse é um programa contínuo do IDEMA, afinal de contas, o IDEMA tem três grandes vertentes, que é o licenciamento ambiental, a fiscalização e o monitoramento. Então, essa parte de monitoramento ou bauneabilidade das praias é um trabalho executado há vários anos pelo IDEMA. A questão é que até os últimos meses o IDEMA trabalhava apenas com a qualidade da água em termos de contaminantes basicamente colicógenos fecais ou outros contaminantes mais de origem orgânica. E, recentemente, nós solicitamos um apoio inclusive do Instituto Federal para que, além dessa qualidade das condições fisicoquímicas da água, fisicoquímicas e bacteriológicas da água, pudesse ser feita uma análise com relação à oleosidade. Então, existem alguns parâmetros, alguns resultados, algumas águas, algumas praias indicam um percentual pequeno de presença de óleo na água do mar, mas dentro dos relatórios ainda dentro de um padrão aceitado. Lembrando que é de se esperar que com o passar do tempo, se não houver mais nenhuma oferta de óleo, é uma grande encorga para todo mundo, para todos os órgãos ambientais e para todo mundo que está envolvido com essa ação, porque como nós não sabemos a origem do óleo, não é possível afirmar se ainda vai chegar óleo nas praias ou se esses óleos não terão mais continuidade. Por exemplo, Pernambuco não tinha mais nenhum indicativo de óleo e esses últimos quatro, cinco dias a quantidade de óleo que chegou em Pernambuco foi uma coisa assim, alarmante. Então, para qualquer óleo ambiental seria assim, bastante complicado afirmar ou caracterizar que esses óleos não chegarão mais no litoral nordestino. E assim, é bom lembrar que eu acho que nenhum litoral da costa brasileira está imune agora dessa situação. Porque, veja, no início do processo o óleo estava recente praticamente em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas na porção extremo norte do Ceará e indo, emigrando um pouco mais para o norte do país. Só que, atualmente, já se identificou o óleo, hoje, inclusive, na mídia já se fala que o óleo está em Salvador. Então, o óleo está descendo também. Então, se nada for feito para identificar a fonte local de origem desse óleo, se for um vazamento, como já foram apresentadas várias informações na mídia, então, assim, eu não tenho nem como afirmar o que está acontecendo, porque as informações que nós temos, muitas delas são orientadas da mídia de uma maneira geral. Então, o que nós sabemos é que se esse óleo não for identificado a origem dele, ninguém tem como afirmar quando vai parar de chegar esse óleo na costa nordestina e se esse óleo também não vai continuar podendo adentrar para a costa do sudeste ou alguma mais. Afinal de contas, está se identificando que o óleo está descendo. Hoje, já tem reportagens que falam de óleo no Farol da Barra e em outras praias urbanas de Salvador. Então, é algo que a gente tem que realmente levar um alerta e, assim, principalmente os órgãos governamentais federais, que realmente por ser um incidente que aconteceu no oceano, no mar, então a responsabilidade é do governo federal de atuar com mais energia sobre esse crime ambiental ou esse incidente ambiental. Na verdade, entendemos talvez até como um crime ambiental, mas não tem como provar ainda. A ação mais elástica tem que vir do governo federal, mas é óbvio que os governos estaduais e municipais não podem ficar ao nisso. Eles têm que, de alguma forma, sem adentrar na responsabilidade de cada um dos entes envolvidos, cada um dentro, como se diz na língua, no jargão popular, cada um dentro do seu quadrado, mas é importante que os órgãos municipais e estaduais comecem a trabalhar paralelamente por até mesmo a questão de saúde pública. Nós vemos a questão dos animais, principalmente tartarugas oleadas. O nordeste do Brasil agora começa a receber um pouco também de animais, de aves marinhas migratórias, vindas, por exemplo, do hemisfério norte. Lá começa essenciais, então elas migram para outras regiões. Então, a costa do Rio Grande do Norte tem alguns locais de pousivo, essas aves migratórias, são aves marinhas, então tudo isso leva uma preocupação principalmente para a questão do meio ambiente. Werner, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Há alguma informação que o senhor quer acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço aos ouvintes da rádio, que gostariam de deixar claro que o governo do estado, juntamente com todos os órgãos envolvidos, eu citei aqui o controle do GGI por parte da defesa civil, mas assim, é bom destacar que o tema está muito ativo em todas essas ações, inclusive na sexta-feira nós tivemos uma outra reunião que perdurou ao longo de todo o dia e estava presente, por exemplo, Secretaria da Pesca, Secretaria de Saúde, Corrisa Municipal, Estadual, Estadual, então, tínhamos a presença de vários, e GARN, então, várias secretarias, por quê? A Secretaria de Turismo também, porque essa não é uma ação individual, hoje, independente de qualquer situação, a comunidade, a população, de alguma forma, vai precisar ajudar aos órgãos governamentais, ao Estado, ao seu município, então, se não tiver uma participação ativa da população, seja ela organizada através das ONGs, ou associações, ou grupos de escoteiros, ou seja, se a comunidade também não colaborar na ajuda desse processo de despeita das praias, como aconteceu em Pernambuco, nós teríamos problemas com, para manter nossas praias em qualidade para o uso da população. Nós acreditamos à força do Norte Rio Grande, sabemos que eles, durante um apelo, caso haja necessário, necessidade, porque esperamos que isso não aconteça, esperamos que esse óleo não chegue no Rio Grande do Norte, e se porventura, como a Marinha tem uma embarcação navegando pela costa do Rio Grande do Norte, se porventura esse óleo chegar, ou começar a subir para o Rio Grande do Norte, possa ser feita a construção dele no próprio oceano para que não chegue na costa. E assim, apenas um ponto, nós também estamos fazendo alguns levantamentos, por exemplo, se porventura esse óleo chegar à praia, o que poderíamos fazer? Então, estamos prevendo a colocação de algumas boias não existuárias, mas isso tudo ainda são estudos, mas a gente já passa antecipando para mitigar possíveis impactos que possam vir a acontecer. Ok? Então, só agradeço a todos os ouvintes da rádio e para todos um bom dia.